O meu boldo, o meu boldoio, no azude, por eu na infância minha vida verdadeira, o meu boldoio, no azude, por eu na infância minha vida verdadeira, de osso. De vez em quando, no horizonte do passado, surge uma nuvem de lembranças andarilhas, vai repontando para dentro do meu peito, a minha infância com seus ossos em tropilhas, tinha mangueira com banheiro bem cuidado, tinha piquetes e um tampão de invernada, a minha tropa era de puro petigree, toda de ossos descarnados que cantava, gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, com meu boldoio e o banho no azude, foram na infância minha vida verdadeira, gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu boldoio e o meu boldoio e o azude, por eu na infância minha vida verdadeira, o meu boldoio e o meu boldoio e o azude, por eu na infância minha vida verdadeira, tropa de osso que não teve quando piá, ou não foi piá, ou não viveu como nós outros, como era lindo, agonizado, sem tremendo, com os ossitos que eram dois, ovelhas e outros, noutras andanças, topo as vezes dos meus sonhos, por um estreito corredor feito esperança, algumas vezes sou tropeiro na socova, mas sempre guardo os dois de osso na lembrança, Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu boldoio e o banho no azude, foram na infância minha vida verdadeira, Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu boldoio e o meu boldoio e o azude, por eu na infância minha vida verdadeira, meu boldoio e o meu boldoio e o meu boldoio e o azude, por eu na infância minha vida verdadeira, LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL A lua vai se escondendo E mais um dia vai nascer Os raios de sol brilhando Prenunciando o amanhecer Mais uma vez na estrada Aumenta a distância sem perceber E a saudade cresce no peito Quando estou longe de você Do lado de cá A minha razão Do lado de lá O meu coração Do lado de cá Eu sofro por ti Do lado de lá Esperas por mim A volta parece um sonho e eu já não sigo de boa emoção A distância diminui a cada doçada do meu coração Atravessando fronteiras na melodia dessa canção Para matar a saudade com todo o fogo dessa paixão Do lado de cá Do lado de cá A minha razão Do lado de lá O meu coração Do lado de cá Eu sofro por ti Do lado de lá Esperas por mim Do lado de lá A minha razão A minha razão Do lado de lá Do lado de lá O meu coração Do lado de cá Eu sofro por mim Eu sofro por ti Do lado de lá Eu sou um índio Muito louco por ti Eu sou um índio Muito louco por ti Menina da cor da terra O sol pintou tua cor Me deixa um lugar na rede Que eu vou com sede de amor Pinta com cores de festa Todas as casas da tribo Que eu vou chegar de a cavalo E vou te levar comigo Cunhata e laô Cunhata e laô Meu canto é um trigo de guerra Pra tribo do meu amor Cunhata e laô Cunhata e laô Meu canto é um trigo de guerra Pra tribo do meu amor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sentado à mesa, um mate novo A vela acesa, um olho turvo Posso mil cascos em disparadas Lá por detrás da coxilha E um negrinho gorjeia seu riso Por ter achado a tropia Do último e da vela Prece prometida Encontrei minha alma Que anda perdida A escuridão da noite ainda me traz Espíritos que vagam sem ter paz Aquerenciando o temor de encontrar Afora o fogo insensato Do boitatá Ah, 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 ah São índios e padres, são negros, mulheres, soldados Ah, 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 ah Pateiam cruzando ao meu lado Piam-se pela prece Aos braços abertos na luz Enquanto a vela aquece Os sonhos que povoam Os sonhos que povoam Tempo das batalhas Tempo das batalhas De morrer por nada Farmãos Tarem-se na luz Proflúrios engasgados Sem pecado e dor Clamam ao meu lado A mão do Redentor Roque na fogueira Sem o coração Como a minha prece, como extremunção O aço dilatou, vive em pedir perdão A fúria da crioja no sangue das mãos Aham! São índios e padres, são negros, mulheres, soldados Aham! Aham! Que adentram o lance, bateiam pra o seu novo lado Guiam-se pela prece, com os braços abertos na cruz Enquanto a vela aquece, os sonhos que povoam Esse ancho de louco Aham! 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 No chapadão vive os índios E pinheiros apontam pro céu Natureza e homem é um só mundo Sem violência, risco ou tropéu Os índios encontram defesa Moradias, embarcações Pense o frio, vento e chuvas Alimentam-se de frutas e pinhões As serras chegam ao pinhal Erguem-se casas nas campinas E nos campos de cima da serra Matas virgens viram ruínas E nos campos de cima da serra Matas virgens viram ruínas Um coral de gralhas protesta Despejado pra outros locais Refugios que antes roncavam Agora não roncam mais Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos A ganância rasga as estradas Em potentes caminhos Em potentes caminhos Lampejam os olhos do lucro Estraçalhando rincões Lampejam os olhos do lucro Estraçalhando rincões A última viagem vem vindo E então o Instituto vigia Mas é um rebote de homens Em busca de serrarias Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Como as serras serão pinhos Como as serras serão pinhos Vão e vêm pelos caminhos Vão e vêm pelos caminhos Abertura Sete rosas Sete falas Sete pelas Sete estrelas Sete caras Sete falas Sete vidas Sete estrelas presas no giro Da roda do céu Sete flores dançam No pampa No sul do Brasil Sete mãos de fadas De estranção Em trincados nós Sete cruzes Sete rosários Vem o mundo por nós Sete, sete, sete vidas Se a vida é uma longa espera Longa espera Se a vida é breve e primavera Deixe-nos dela beber Que já Se a vida é uma longa espera Se a vida é uma longa espera Se a vida é uma longa espera Sete, sete, sete eus Que já Se a vida é uma longa espera Se a vida é uma longa espera Se a vida é uma longa espera Sete destinos se fundem no sol Sete, sete, sete vidas Se a vida é uma longa espera Em uma estima que ela te espera Se a vida é breve, primavera Deixe-nos dela beber E já Sete, 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 set Sete cartas, sete destinos Subem no sol Vida longa espera Breve primavera Sete vidas tecendo Amor e paixão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto